salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo aí galera o novo método de duplicação solo a galera nesse método aqui pessoal a gente vai fazer ele bem mais rápido tá não é o método massivo é um bug é um bug um carro por vez tá bom galera então vou ensinar no passo a passo no tutorial aqui tá assista o vídeo primeiro para depois você fazer e também não pule o vídeo para você não perder nenhuma parte importante tá para você não acontecer aí de não tá conseguindo fazer o bug tá galera então pessoal primeiro os requisitos aqui para poder fazer o bug tá a gente vai vir aqui ó em configurações tá controle vamos deixar o nosso modo de mira livre assistida tá bom galera vocês vai lá no modo história e vocês conseguem mudar esse modo de mira aqui beleza pessoal e aqui galera em gta online vem aqui em opções beleza organização de partida a gente deixa fechada beleza galera então pessoal que é o seguinte a gente precisa também deixar essas missões aqui tá vendo que aquele círculo azul ali na frente então a gente precisa deixar essas missões é aparecendo no mapa como a gente faz isso aqui no menu de interação tá a gente vai vir aqui ó opções de ocultar tá serviços todos os serviços deixa personalizado e as demais serviços ali deixa exibir exibir beleza então galera a gente precisa também galera ter a boate e um centro de operação móvel tá bom galera e juntamente aqui com o aqui no bunker né Claro tá galera lá na boate naquela entrada de serviço que aonde tem uma garagem que tem apenas uma vaga só a gente deixa um carro gratuito lá um carro que a gente não queira mais beleza galera deixa lá naquela vaga que aquele carro lá a gente vai usar para duplicar beleza galera dentro do meu com pessoal tem esse L de retro personalizado eu quero fazer uma cópia dele então carro que você quiser duplicar você já deixa lá dentro do com pega o carro e deixa aqui na vaga aqui de dentro do banco beleza galera então show pessoal a gente vai também usar aqui o monitoramento de câmeras aqui de dentro do nosso banco tá bom galera para você que não tem aí monitoramento eu estou numa sessão de convite tá bom galera então para você que não tem essas telas aqui ó tá bom você vai precisar ir numa sessão pública você vai sentar aqui no laptop tá bom senta aqui na cadeira tá E aí você vai na opção lá de melhorias aqui do bunker e compra a opção de segurança aí vai aparecer essas câmeras aqui no seu banco beleza galera então mas é só numa sessão pública que dá para sentar veja que eu encosto aqui ó ele lá este é entre uma sessão pública para usar o computador então uma sessão de convite não dá tá galera então você vai numa sessão pública compra lá a melhoria do banco era ali no laptop e compra a opção de segurança aí vai aparecer aquelas câmeras ali para vocês beleza galera então aqui pessoal aqui é o seguinte o bug é bem básico tá galera é bem básico tá então a gente pega o nosso carro que tá dentro do com beleza deixa ele aí igual esse aqui tá beleza e aí a gente volta para dentro do com para a gente fazer um bugzinho aqui aqui dentro do painel aqui dentro do com beleza é bom galera a gente vamos adentrar aqui para dentro do com chegando aqui ó em frente o painelzinho que que a gente vai fazer a gente levanta o celular vai jogar serviço rápido atividade e pode ir em qualquer uma dessas aqui tá bom galera eu vou entrar em dardos mesmo beleza a gente confirma ali para entrar sozinho tem certeza sim confirma tá vir aqui para o painel seta para a direita beleza clica em entrar beleza e aí você precisa ter alguma dessas missões liberadas aqui tá bom galera qualquer uma tá então clica aí em qualquer uma clica aqui confirmar beleza já deu uma bugada beleza agora dá mais um clique em seta para a direita aí beleza agora pode apertar B para voltar tá bom show tá galera então o que que a gente vai fazer aqui ó a gente vai sair ó pela essa portinha aqui do lado tá clica aí para sair do trailer tem que ser por essa portinha aqui do lado beleza galera muito importante se sair pela traseira do com a gente fica numa tela preta infinita beleza galera então agora pessoal a gente vai tá vamos aí é ali para aqueles monitor a a os monitor aqui de segurança do aqui do bunker tá bom pessoal vamos acessar ele ali para terminar de dar o bug aqui e aí ficar já a gente vai ficar bugadão tá e pronto para poder fazer a duplicação solo beleza galera não chegou aqui em frente o monitor tá uma seta para direita beleza ele vai abrir aqui o monitoramento e vai fechar automaticamente normal tava a gente vai voltar invisível beleza galera então o que que a gente vai fazer aqui pessoal a gente vai dar um join em qualquer amigo tá bom que esteja jogando GTA qualquer um tá bom galera só para a gente tirar essa tela embaçada aqui da gente para a gente poder ver claramente aí aqui mais nítido beleza então a gente acerta um amigo aí tá bom vai vir a primeira tela de alerta a gente somente cancela tá bom galera vou cancelar beleza às vezes isso acontece tá pessoal ela não desembaça tá então aí você vem outro amigo que tem jogando GTA tá bom e aí é só acertar ali o joy de novo quando clica para entrar no jogo beleza aí vai vir a primeira tela de alerta a gente aguarda aqui enquanto isso eu vou vou ir aqui para perto do carro beleza tá solicitando informação não passe perto dessa porta do bunker tá porque senão você buga ali fica tudo piscando aí vai ter que fazer o bug de novo tá veio a tela de alerta a gente cancela agora sim vocês viram a imagem ficou normal tá galera então aqui a gente vai beber a bisweiser tá galera então antes de você começar a fazer esse bug aqui galera você passa em uma loja de conveniência tá bom e compre a bisweiser a cerveja tá bom galera então aqui a gente vai começar a utilizar a cerveja o personagem vai beber toda a cerveja beleza a gente fica segurando aqui o a se tiver no ps4 é o x tá até o personagem jogar a cerveja no chão ele jogou a cerveja no chão a gente dá mais um clique aqui com a e aí deixa o personagem beber toda a cerveja até ele desmaiar e cair de cara no chão Beleza é um show pessoal então após a depois ele desmaiar Beleza a gente agora a gente não vai beber mais cerveja nesse grid a gente vai beber cerveja apenas uma vez que foi essa agora ali dentro do bunker Beleza galera então aqui que a gente vai fazer para você precisa saber a direção onde você precisa ir tá galera então a gente tá sem minimapa então clica aqui internet Beleza nessa tela aqui a gente aperta start dá um clique em mapa e aí a gente vai agora para nossa boate Beleza galera então frisando aqui a gente não pode chamar nenhum carro pessoal se não carro que tá lá dentro do bunker vai sumir tá galera então a gente vai de buzzer de mesmo tá bom pessoal muito importante tá galera então eu tô indo lá para minha boate e a gente se encontra lá Beleza galera Beleza galera então quando você chegar aí na sua boate Beleza a gente vamos entrar aqui aqui na entrada de serviço tá aqui a entrada da boate Beleza galera então entrar na sua boate essa primeira aqui da da listagem aqui de vagas Beleza que é onde tem apenas um veículo só é uma garagem que tem apenas um veículo só tá então galera aqui é básico tá padrão a gente vai entrar no botão no carro Beleza e agora simplesmente a gente vai apertar o botão de acelerar o carro beleza acelerou o carro show que que a gente vai fazer aqui galera a gente vai levantar o nosso celular vai aqui na opção de lista de serviços Beleza e aí vamos entrar na missão do Marte Beleza galera básico assim tá bom então vocês vai ver galera que vai ficar meio bugado demora até um pouco e tal aí vai aparecer no serviço a meio bugadão e tal normal Beleza então agora a gente vai achar um amigo que esteja com o modo de mira diferente que o nosso Beleza lembra que eu falei lá para vocês tá então vou nesse aqui ó mesmo tá vamos dar um clique nele um clicar no amigo aí vocês testem antes de fazer o glitch tá galera para vocês saber um amigo é que tá com modo de mira diferente que o nosso Beleza então quando vem a primeira mensagem de alerta a gente vai confirmar e vamos cancelar a segunda Beleza então a primeira mensagem de alerta a gente confirma e a segunda a gente cancela Beleza galera agora aqui é o seguinte a gente vai ó o nosso mapa desbugou tá bom já voltou a aparecer Beleza então a gente vai agora numa missão que esteja que tem a perto do nosso bunker Beleza vamos iniciar aí com x tá se tiver no ps4 ao quadrado Beleza confirma show tá bom e aí agora a gente vai fazer o mesmo bugzinho tá bom galera a gente faz teletransportar lá para o nosso bunker bem rapidinho tá bom galera então vamos aí de novo no amigo tá bom coloque no mesmo já porque eu já sei que ele tá com a mira diferente que a minha Beleza vamos clicar aqui ó a primeira tela de alerta a gente confirma a segunda a gente cancela show vamos se teletransportar tá na praticamente aqui de frente com o meu banco tá galera então vocês façam isso é numa missão aí que que esteja bem perto do bunker de vocês também tá bom galera e aí pessoal vocês vão ver que o carro ele vai tá aqui dentro galera ele não vai sumir se fizer dessa forma aqui tá galera não muda aí nada porque qualquer coisinha o carro ele acaba assumindo tá galera então veja aí tá bom o carro tá aqui beleza vou mostrar a placa para vocês ó 513 tá bom vamos ver se a gente pega o momento exato que muda a placa deixa eu ver se eu consigo lá ó 424 beleza galera carro duplicado tá agora para salvar é simples tá bom aqui vai tá cheio porque o carro original tá aqui dentro tá bom vou dar seta para direita armazém lotado tá então carro original que tá aí dentro vai lá para a vaga da boate que eu vou salvar o meu carro duplicado aqui dentro do e com tá galera muito fácil muito top e já arrebenta no botão de like aí se possível compartilha esse vídeo com seus amigos nas redes sociais se você não for inscrito do canal e chegou aqui por acaso já se inscreve aí e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo do nosso canal galera tá então conto muito com o apoio de vocês aí beleza galera então aqui galera para duplicar de novo tá só então eu largo o carro aqui beleza vai lá tira aquele carro que tá lá na boate põe um carro gratuito beleza e aí é só fazer o bug de novo aí do jeito que eu mostrei para vocês tá bom galera então o vídeo era esse espero que vocês tenham gostado vou ficando por aqui um grande forte abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto